Oh, meu Deus, é um dia do Senhor, mais um dia do Senhor, nessa dia que a amor amaiou, no Evangelho que está na cruz, Jesus a ver minha perda, todos os vejos estão caros de mim, Ele é o que a perda, a perda, a perda, a perda, a perda, a perda, Jesus Cristo, oh Deus, é um dia do Senhor, que a perda, 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 a per Amém. Amém.